Atenção, o entorno da Alacá, o entorno da Alacá, o entorno da Alacá, o entorno da Alacá, o entorno da Alacá. Fala de novo, estamos de volta, minha gente. Complicado, hein? Olha só, nós estamos nos direcionando para a zona sul de Manaus, né? Onde diversas ocorrências têm sido ali manifestadas pela sociedade, né? Várias denúncias, várias ligações pelo Linha Direta da Alacá. Nesse momento estamos aqui com o Capitão Lasmar, já na viatura, né? E com o nosso policial que está aqui na direção, meu amigo, tentando nos ajudar. Minha gente, não dá, né? Vai balançar o carro, você vai ver, né? Porque nós estamos realmente mostrando aquilo que o policial faz no dia a dia, policial da Alacá. Faz aqui, Luiz, deixa eu antes falar com o Capitão, deixa eu mostrar para vocês esse papel aqui, né? É um papel preparado pela 04 que fica na viatura. O que acontece? O papel da 04 é identificar aí carros que foram roubados. E essa daqui é uma lista completa dos carros que foram roubados aqui em Manaus. E os policiais da ROCAM têm acesso a essa lista justamente para se conseguir localizar aqui em Manaus. Eles recuperarem esse veículo, né? E, claro, devolver ao proprietário. E, minha gente, não somos a única viatura. Olha só, Luiz, mostra aqui na frente. Tem uma outra viatura já, né? Que nós já estamos indo fazer uma incursão em uma área aqui de Manaus. Mais precisamente na Zona Sul. Nós sabemos ainda o bairro. E, olha só, quero agradecer a você que me acompanha pelo Facebook. Um grande abraço para a Cheia Evna, para o Elias, para o Anderson Souza. Bom dia, Luiz. Já estou ligado no programa Namira. Moças novas já no crime. Infelizmente, meu amigo, infelizmente, essa mulherada quer ganhar espaço até na criminalidade, meu povo. Não é só em profissões, não é só de destaque aí em várias áreas da sociedade. Mas até no crime a mulherada já está ganhando. Luiz Henrique Araújo. Um grande abraço, meu amigo. Jota Oliveira, um grande abraço. Todo mundo que está nos assistindo. É muita gente. Olha, Gesiel, meu querido, um abraço também para você. Gente, todo mundo acompanhando a gente. É o programa de maior audiência neste horário. E eu quero aqui já agradecer a você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Agora, olha só, você pode continuar mandando a sua denúncia pelo WhatsApp, sim. Nós não vamos hoje abrir o WhatsApp na tela do Namira. Mas nós vamos mostrar, claro, essas denúncias logo que terminar o programa para nós novamente mandarmos uma equipe de reportagem aí onde você mora, meu povo. Está acontecendo alguma coisa de errado? Conte para a gente. Olha só, sirene agora neste momento para abrir o trânsito aqui, para a gente passar. Estamos em deslocamento para a zona sul de Manaus. Eu vou aqui já, né? Capitão Lasmar, tem como falar com a gente aí rapidinho? Capitão Lasmar, essas incursões são realizadas através de um trabalho de pesquisa, né? A área de inteligência da ROCAM, que identifica aí onde existe a maior parte de denúncia. Mas neste momento, nós estamos indo para qual área da cidade? Nós estamos aí nos deslocando para a zona sul da cidade. Posteriormente, a gente vai informar a localização até para não queimar os nossos alvos. É feito um trabalho de inteligência. A gente faz a colheita dessas informações através de denúncias pelo WhatsApp denúncia da ROCAM, que é o 9-92-80-7574. Mediante essas informações, a gente faz um georreferenciamento na cidade, a fim de atuar e garantir aí a paz na nossa cidade. Agora o Capitão Lasmar deixou ele perguntar. A gente sabe que a zona sul, ela está vivendo dias de terror, né? Inclusive, moradores têm denunciado no programa Namira. Mas já é um ponto fixo de alguma facção criminosa? Isso a gente não pode afirmar. A gente também não vai afirmar até por conta do trabalho aí da delegacia especializada, que faz todo esse levantamento, esse apuratório. E a gente não tem como te precisar domínio de alguma facção. Sempre vai ter essa guerra, sempre vai ter essa briga, mas a ROCAM está na rua para proteger a população de bem. Enquanto nós estivermos aí, eu asseguro que a cidade vai estar tranquila. E se for necessário levar um policial para casa sem salvo no lugar de bandido, é claro que vai ter isso, né? Sem dúvida nenhuma. Vai tombar 10, 20, 30 bandidos, mas todos nós vamos voltar para casa sem salvos. Obrigado aí, Capitão Lasmar. É, minha gente, eu acho que eu nunca cheguei tão rápido no local como eu vou chegar hoje, né, com a viatura da ROCAM. Minha gente, é muita emoção. O Luiz aqui não está nem conseguindo segurar a cama. Está tudo certo, Luiz? Tranquilo. Está tranquilo, Luiz. Dizendo aí, ó, meu povo, a Polícia Civil apresentou hoje o balanço da Operação Guará. Durante a Força-Tarefa, 20 pessoas foram presas. É isso que você vai ver a partir de agora na tela do Namira. E já, já eu volto, hein? A Operação Guará resultou na prisão de 20 pessoas envolvidas no massacre de presos no sistema penitenciário do Amazonas. 56 pessoas foram mortas depois de Magdiel Barreto Valente, o magnata, ter sido encontrado morto com sinais de tortura em Teresina, no Piauí. O magnata, chegando na Teresina, foi feito refém, foi levado para um cativeiro, foi torturado e foi obrigado a gravar um vídeo para dar maior credibilidade aos salvos que eles divulgam nas redes para os integrantes da facção. Durante a investigação, foi constatado que as mortes do massacre e de Magdiel foram resultado de uma disputa de poder entre membros da facção criminosa Família do Norte. Os mandantes são a cúpula dessa organização. É o que acreditam os policiais. Vão ver o racha dentro da facção e retirando de circulação aqueles que poderiam atrapalhar seus planos de ascensão. Entre os presos da Operação Guará estão parentes do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, líder da FDN. Maria Clélia Fernandes Barbosa e Charles dos Santos Rodrigues são irmãos dele. Marcelo Frederico Laborda Jr. é cunhado. A gente percebe que já está acontecendo um formato de sucessão dentro dessa facção. Então é essa sucessão que nós estamos agora combatendo. É isso aí, meu povo. Olha só, você está acompanhando aí que essa Operação Guará, ela não foi somente a Polícia Civil do Amazonas que participou nessa operação. Polícias de outros estados ajudaram a identificar esses bandidos que têm feito a festa aí, né, aqui na sociedade brasileira. O povo, acabou para essa bandidade. 20 pessoas a menos, 20 vagabundos que estavam, né, aprontando por aí. Mas agora eles já sabem para o local no qual eles vão passar por muito tempo. Eu espero que por muito tempo. Porque o que a gente precisa é de gente de bem. Policiais, como policiais da ROCAM, que saem aí para fazer trabalho, para defender a sociedade. E não de vagabundo, ficar roubando, né, e fazendo besteira aqui na sociedade. Graças a Deus, é um belíssimo trabalho, né. Quero agradecer e mandar um abraço para o delegado Silval Barroso, ele que estava também à frente dessa operação aí. E a Polícia Civil tem trabalhado de maneira muito operante, de maneira muito intensiva, né, justamente para colocar mais bandidos atrás das bandidas. E é dessa forma que a gente quer, né, apresentar aqui no programa Na Mira. Né, e olha só, minha gente, nós estamos aqui, se eu não me engano, aqui é Mário Ipiranga, minha diretora. É Mário Ipiranga. Né, olha só, minha gente, nós vamos chegar daqui a pouquinho, na zona sul de Manaus, e nós vamos mostrar para você como é que é a chegada dos policiais da ROCAM. De que forma eles atuam. Nós conversamos com o tenente M. Fernandes, né, conversamos com ele e ele disse que antes dos policiais da ROCAM irem até certo local, eles faziam um estudo, né, um mapeamento do que eles vão encontrar lá. Por isso o preparo, por isso aquele equipamento que você viu, né, na viatura de comando, né, vários artefatos ali justamente para que, no caso, né, que se for extremo, ser utilizado. Quero mandar um abraço para todo mundo que me assiste, ou minha diretora, minha diretora, quem não apareceu hoje. Quero mandar um abraço para todo mundo que me assiste, pelo Facebook, pelo canal 10.1, a gente conta pela sua audiência, porque o programa na minha é feito por você e para você, minha gente. Olha só, Luiz, tudo certo, Luiz? Dá para levar, dá para levar. O Luiz aqui está, minha gente, se você ver, o Luiz aí está mais espremido aqui do que roupa totalmente molhada quando sai da lavadeira. Olha só, minha gente, muita, né, nós estamos vivendo todas as emoções de um policial. O que foi bom para mim foi que eu não fiz o exercício físico que eles fazem lá, o teste físico que eles fazem lá. Mas olha só, o pessoal buzinando aqui, eu estou gostando, minha gente, porque eu estou passando pelo trânsito, estou passando pelo trânsito e ninguém está me impedindo pela primeira vez, meu povo. Mas eu tenho que me segurar aqui. E olha só, minha gente, eu também estou ao vivo pelo Skype, meu povo. Cola aí, cola aí, estou aqui no Skype? Estou no Skype. Posso sair da câmera para o Skype? Não, tem que ficar nos dois. Minha gente, estou no Skype aqui, com a minha diretora Narita, né? Narita, que não está solteira, minha gente. Ela não está solteira, tá? E esse daí é o Luiz, ó. Você está vendo o Luiz? Esse é o Luiz, meu povo. Capitão Lasmar. Capitão Lasmar. E qual é o nome do nosso motorista? O soldado Romário. Está aí no nosso dia a dia também, combatendo a criminalidade. Vocês estão vendo a dificuldade que é para chegar, né? Aqui em Manaus, o trânsito é complicado, né? Mas não tem complicação. Então a gente chega onde quer que precise. Mas mesmo assim, com esse trânsito, a gente vai conseguir chegar. Rapaz, eu quero perguntar para o nosso diretor, para o Ivan. Ivan! Não, o Ivan, que ele é um cara que muitas das vezes ele não gosta, né? Ele perde a paciência rápido. Ivan, chamaria o Romário para dirigir para você? Rapaz, ele é bom, né? E é cara todo o tempo fechado, meu amigo. Aqui não tem sorrisinho, não. Aqui o negócio é diferente. Tá certo? E olha só, minha gente. Você que me assiste, manda um abraço. Compartilha aí a nossa live. Porque o programa na mira está sim nas ruas. Eu prometi. Estou cumprindo. Estou indo nas ruas acompanhar a sua denúncia. Aquilo que você fala, né? É verdade ou não? A gente vai descobrir chegando lá na zona sul de Manaus. E olha só, minha gente. A polícia civil deflagrou ontem uma operação contra a venda de celulares roubados. Vale a pena dizer que nós denunciamos no Namira, né? Um cidadão ligou para a gente e denunciou essa venda de celulares que acontece lá no centro, que muitas das vezes é ilegal. E você vai ver o que a polícia fez a partir de agora na tela do Namira. A operação Bora Manaus aconteceu no centro da cidade. Duas delegacias participaram desta operação. A delegacia especializada em roubos de furtos. E também o pessoal do Grupo Fera. O objetivo era apreender celulares que foram roubados, furtados. E estavam sendo comercializados em pequenas bancas e também em lojas aqui no centro da cidade. Se acompanha imagens aí dos policiais percorrendo aqui o centro da cidade. Percorreram as principais avenidas e ruas do centro, onde as pessoas trabalham comercializando o telefone. Aliás, os telefones são vendidos por pouco mais ou nada. Telefone que vale mil reais é que eles vendem por 300, 400 reais, 250 e assim por diante. Mas devido a várias denúncias, aliás o programa Namira esteve aqui na semana passada mostrando a falta de segurança aqui no centro da cidade. E a polícia agora veio para dar resposta. As imagens são de... Chão! Reportagem de Vanderlei, Valdesto, homem dos sapatos, azul, moço de sapato. Tá bom de sapato já. Para! Tá bom já. Para o programa Namira. Pera! Meu povo, estamos de volta, minha gente. Já estamos chegando, você tá aí. Ou você deve estar pensando, rapaz, o Luiz não vai chegar lá no local. Vamos chegar sim no local. Estamos a caminho. Senão eu não estaria com coletinha pra uma de bala, meu povo. Eu estou chegando no local. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar essas imagens pra você. Do que o policial militar já faz quando chega. Qual é a abordagem que é feita. Vale-se dizer que a Zona Sul tem sofrido muito com diversas situações, diversas ocorrências. E olha só, quero ressaltar pra você que isso aqui não é uma matéria. Isso aqui não é um stand-up, não é um VT. Nós estamos ao vivo fazendo o programa Namira na rua, meu povo. Saímos! Saímos do estúdio, estamos dentro da viatura, acompanhados aqui do policial Romário e do capitão Lasmar, que nos deram a oportunidade de entrar na viatura da Rocão e acompanhar essa impulsão pela cidade de Manaus. Não tô passeando, não. Porque não é nessa velocidade que o Luiz passeia, não, meu povo. Estamos atrás de uma ocorrência, né, denúncia na Zona Sul de Manaus. E é claro que eu não vou dizer onde que é, porque senão a bandidagem vai fugir, né? Porque o que a bandidagem faz, meu amigo, é escapar da polícia, né? Mas dessa vez não vão. Nós vamos tentar mostrar pra você como é que é feita essa ação do policial da Rocão. Já mostrei pra você, falei o que o policial da Rocão faz logo que chega no batalhão, logo que chega no quartel. Já expliquei pra você esse papel que fica aqui grudado, né? Minha gente, tudo isso é pra realizar um trabalho de abordagem, né, de maneira eficiente. Os policiais da Rocão, eles não vão pra um local, né, simplesmente por passar. Eles vão, depois de ter feito o mapeamento, fez todo o trabalho de estatística, dentro do quartel ele sai justamente pra fazer essa abordagem da criminalidade que cerca Manaus. E mais uma viatura entrou aqui na nossa frente. Agora são três, meu amigo. As três aqui, incluindo a que nós estamos, e mais a viatura do comando, meu povo. Então fica aí ligado, daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar pra vocês já nas ruas. Já estarei nas ruas, minha gente. 10h47, meu povo, posso chamar a próxima matéria, minha diretora? O que que acontece? O estudante Leonardo da Silva Neto morreu na manhã desta última quinta-feira, minha gente, lá no Hospital Pronto Socorro Delfina Abel Rodrigues Aziz, no bairro da Colônia Terra Nova. Meu amigo, você vai acompanhar toda essa situação a partir de agora, você vai saber o porquê que ele morreu, de que forma que isso aconteceu na tela do Namira. Nós somos o Instituto Médico Legal do Estado do Amazonas. Aqui está o corpo de uma criança de 14 anos de idade. Leonardo Rodrigues da Silva. O netinho, o netinho saiu de casa pra ir pra escola. Disse, mãe, eu tô indo pra escola. Pai, eu tô indo pra escola. Olhou pros irmãos, que ele gostava de brincar com os irmãos, e disse que tava indo pra escola. Mas que quando ele voltasse, eles iriam comemorar o aniversário dele. Só que nunca mais o netinho vai voltar pra casa. Porque ele foi morto dentro do colégio. Ele foi espancado dentro do colégio. Por um menor de 17 anos de idade, que deu mata-leão nele. A escola onde o netinho estudava, era uma escola estadual. Roberto dos Santos Vieira. E quando nós fomos procurar a diretora da escola, pedindo o endereço do curso que fez isso com o meu filho, nós não queríamos nada, nem abrir o BO contra ele. Só queria saber por que ele tinha dado o mata-leão no meu filho. O menino de apenas 13 anos, fazendo 14 anos hoje, e o meu filho faleceu. E a escola não quis atender nós. Mandamos foto e tudo. E ela disse que o menino não tava indo pra escola. E o menino tava frequentando a escola. E a diretora dizendo que o menino não tava indo mais pra escola. Frido, aqui é do SBT, Wanderlei Modesto. A gente tá querendo falar com a direção da escola a respeito da morte do Leonardo. Que aqui dentro da escola, ele foi agredido por um outro aluno. E posteriormente ele morreu, né? Com o mata-leão. Mas aqui na escola, ninguém está autorizado a falar nada. Ninguém quer falar nada. Foi aqui dentro que o Leonardo Rodrigues da Silva, 14 anos de idade, foi enforcado com o mata-leão. Garoto bom, dedicado, amava os irmãos, gostava de brincar com o tio. Uma roupa que o tio ia dar de presente. Pra ele brincar, pra ele se divertir, pra ele ficar bonito. É roupa que ele vai ser enterrado. Desespero da mãe, da família. E aqui os amigos, olha. Todos os amiguinhos aqui. Ele era muito querido, ele era meu irmão. E hoje ele não tá aqui, fazendo 14 anos. E cadê? Um dia de comemorar, vai ter que enterrar ele. Justiça! 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 Com imagens de chão, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Na Mira. Justiça! 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 O povo, olha só, é realmente lamentável essa situação. A gente percebe que a criminalidade, a marginalidade já está entrando, sabe onde? Nas escolas, meu amigo. Sabe por quê? Camarada desses, né, praticava jiu-jitsu, usou da força pra estrangular o jovem de 14 anos de idade por causa de uma confusão. Por causa de uma confusão. Eu tenho certeza que os mestres de jiu-jitsu, né, não autorizam, não permitem esse tipo de comportamento, porque eu já pratiquei jiu-jitsu. E a última coisa que o treinador quer é que ele utilize da arte marcial, né, fora dos treinos, fora do tatame, minha gente. Então, olha só, é lamentável e vale ressaltar que essa Duque disse que está prestando todo o apoio. Olha, nesse momento nós vamos descer. Então, depois a gente fala sobre esse assunto aí. Nós vamos descer agora da viatura, né. Deixa eu ver se... Já está destravado aqui. Vamos! Luiz vai comigo aqui. Pode sair aí, Luiz, pelo outro lado. Tem problema não. Olha só, minha gente. Chegamos aqui... Chegamos aqui... Qual é o bairro aqui? Educandos. Bairro do Educandos, minha gente. Estamos aqui já com os policiais da ROCAM. Duas viaturas já estacionaram também por aqui. E nesse momento os policiais já estão descendo para fazer as primeiras aí, né, as primeiras... O primeiro mapeamento já aqui no local. Lembrando que é diferenciado o mapeamento no quartel e já na ação. Estamos aqui com o Capitão Lasmar. Todo mundo pronto aí? Tudo certo. Ó, informações aqui repassadas pelo primeiro pelotão, pelo primeiro guarda que chegou, primeira viatura que chegou, né. Que bandidos aqui já começaram a sair do local. A bandidagem já começou a sair do local com medo aí do que pode acontecer. Vamos deslocando aqui. Já desceu alguns policiais. Ali, o Capitão Lasmar já começa a fazer a varredura junto com outros policiais. Vamos descendo, vamos descendo. Tem uma equipe já lá embaixo esperando a gente justamente para colocar, né, é... Para guardar a equipe de reportagem do programa Namira. Vamos. A gente tem que correr. Ó, nesse momento aqui, ó. Letras de facções, né, iniciais de facções criminosas. Vem comigo, Luiz. Não podemos ficar de costas. Para o pessoal do Namira já acompanhar o que está acontecendo aqui. Bom dia, minha amiga. Olha só, minha gente. É uma área de palafitas, né. Você já percebe aqui, ó. A cheia, esse daqui é o problema da cheia. Já está secando o rio, mostra tudo aquilo que está debaixo dos rios. Gente, policiais já estão mais lá na frente, ó. Outros policiais da ROCAM que já iniciaram aqui a varredura. Muitos locais, muitas casas abandonadas que servem aqui muitas das vezes para usuários de drogas, para os camaradas aqui fazerem a festinha deles, né. Aquela festinha que você já sabe que é cercada por marginalidade, né. E, claro, muita droga. E também muita festinha aí para matar aí concorrentes do tráfico, concorrentes de facções criminosas. Luiz, pode passar, Luiz. Vai acompanhando aí o Capitão Lasmar. Eu vou ficar atrás para você ver a movimentação dos policiais da ROCAM. Essa área aqui é uma área de muita denúncia, minha gente. Muita denúncia, né, aqui do bairro do Educantes. É dessa área aqui. Eu quero agradecer a sua audiência. Você que me assiste aí pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. que todas as casas que nós estamos passando aqui, meu povo, todas as casas que nós estamos passando aqui têm iniciais de uma facção criminosa. Para você perceber, né, que eles marcam território. E há uma disputa ainda assim, né, por pontos aqui, por bocas, né, por pontos de tráfico de drogas. É isso que os camaradas fazem. Eles marcam aqui e demarcam justamente para que a outra facção criminosa se sinta aí, né, se sinta diminuída, se sinta menor. E, minha gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. O trabalho dos policiais da ROCAM é difícil sim, minha gente. É difícil, né, debaixo de sol, né, debaixo de chuva. Sempre ajudando aqui, né, sempre ajudando a sociedade. Essa área do Educandos, né, vale ressaltar que ultimamente tem tido aqui vários tiroteios, denúncias de pessoas que andam armadas por aqui. Nós estamos na palafita, em uma das palafitas aqui do bairro do Educandos. Vale se dizer que o bairro do Educandos é cercado, né, pelo Rio Negro, né, por vários igarapés. Aqui você vê a área do Prozamin, né. Nós mostramos aqui também uma ocorrência já da área do Prozamin, onde uma pessoa foi morta, um homicídio que aconteceu na área do Prozamin, né. Então, gente, é esse aqui o trabalho do policial da ROCAM. Nós mostramos para vocês imagens da forma como eles iniciam lá o que eles chegam no quartel, né. É dessa maneira mesmo. Eles fazem ali todo o preparo, todo o estudo, justamente para não chegar de qualquer forma no local. Bom dia. Os moradores aqui recebendo a equipe da ROCAM. muitos deles satisfeitos, né, porque querem se sentir seguros. Mas olha só, minha gente, a gambiarra aqui que é feita tanto de água quanto de luz, minha gente. Olha só. Local de difícil acesso, minha gente. Local de difícil acesso. As pontes, né, nem todas estão totalmente seguras. Mas é preciso aqui um equilíbrio, né, para fazer, para você andar por aqui. Ó. Esse é o momento do capitão Lasmar. Como é que é, tenente? Fala aqui para a gente, tenente M. Fernandes. É, na... O policiamento, eles saírem e prenderam fuga aqui na direção dos blocos aqui e deixaram até aberta aí a... Agora a gente percebe, tenente, que muitas casas aqui já são abandonadas, né. E a população denuncia que muitas das vezes é utilizada por vândalos e até marginais, é isso? Posso te ver se é o caso aqui. Eles ficam amizeados aí e quando avistam o policiamento, sai correndo. Sai correndo, né. A gente pode ver aqui, ó, outras iniciais. Mostra aqui, Luiz. Na casa aqui, ó, família L7. Família L7. É uma outra, né, quadrilha, uma outra facção criminosa, né, que tudo pertence a você, sabe. Eu não vou dar crédito para a facção criminosa, eu não vou dizer não. Não vou dizer não que eu não vou dar crédito para bandido, não. Essa aqui é uma área também onde tem muita denúncia, Capitão Lasmar? É, existe muita denúncia aí com relação a essa localidade, mas a gente confia no apoio, no trabalho da população que vem colaborando, que vem denunciando. E eu falo sempre que é um trabalho conjunto com a sociedade, com a população. Denuncia através do 992 807574. Nós estamos sempre fazendo operações nessa localidade, por determinação do comandante-geral, Coronel Norte, por determinação do subcomandante-geral, Coronel Mouzinho, para que nós possamos trazer aí a tranquilidade para essa população. Agora aqui nessa área do Prozamin, existem muitas bocas de fumo, Capitão Lasmar? Isso existe. Inclusive, nessa residência aí que você estava falando agorinha, era um ponto, possivelmente alguém avisou, é um ponto bem estratégico, como vocês podem ver. Aqui fica praticamente de esquina, ou seja, ele consegue fazer o abastecimento desses imóveis aqui mais à frente. O pessoal consegue chegar aqui por terra para pegar algum tipo de entorpecente. Possivelmente eles foram avisados e saíram correndo antes da nossa chegada. E essa não é a única casa abandonada, né? Eu acho que aqui é tudo um local só. O que os camaradas fazem? Vendem a droga, consomem a droga, né? E fazem as besteiras que eles querem tudo aqui nesse local, não é isso? Isso, tem muitas residências abandonadas aqui, até por conta da população ficar atormentada, ficar aterrorizada. Eles deixam as residências abandonadas e essas residências vão sendo ocupadas por esses indivíduos. Mas, como eu estou falando, nós estamos aqui em um trabalho incessante. Se preciso for, nós vamos ficar aqui todos os dias, 24 horas, para garantir aí um sossego e uma tranquilidade para a população de bem. Obrigado aí. Palavras do Capitão Lasmar, que está sempre operante, com o policiais da ROCAM. Nós estamos aqui na presença também do Tenente Amy Fernandes, que foi quem nos acompanhou durante todo esse início aí dessa sexta-feira. Agora, minha gente, no bairro do Terra Nova também o negócio não está prestando, não. Sabe por quê? Porque um ex-presidiário foi morto na frente da esposa, meu. Na frente da esposa. Você vai saber por quê a partir de agora na tela do Namira. Era só nós dois, Simão. Não era nada, nada. Meu marido. Meu irmão! Eu cuidava dele, ele cuidava de mim. Francisco Sousa, de 43 anos, morava com a família na comunidade Cidade das Luzes. Os moradores disseram que eles foram até o Santo Etelvina limpar a antiga casa que moravam, que está à venda. Francisco teria recebido uma ligação. Um possível comprador iria visitar a residência. Segundo a polícia, Francisco era usuário de drogas e foi preso em 2014 por homicídio. Ele e a esposa estavam capinando esta calçada da antiga casa em que moravam. Ele foi baleado três vezes aqui no local. Em seguida, tentou fugir por esta rua, mas não conseguiu. Ele foi baleado novamente pelos criminosos. Não sei por que eles fizeram isso com meu marido. Não sei. Familiares que não quiseram gravar a entrevista disseram que Francisco havia deixado o vício de lado para cuidar dos três filhos. Ele trabalhava como pedreiro para sustentar a família. Não devia a ninguém. Segundo a informação da esposa dele, sim. Mas não devia a ninguém. Não tinha desafeto com ninguém. Francisco foi atingindo com um tiro no tórax, no braço e um próximo ao olho direito. E os outros três da região da nuca. Os envolvidos no crime ainda não foram identificados. Estavam ao vivo e viram. Não, eles estavam... Vocês estão percebendo aí? Ah, o Luiz não fez aí uma filmagem de abordagem. Isso é planejado. Minha gente, isso não é planejado, não. Sabe o que acontece? No momento que a gente estava chegando aqui, uma pessoa avisou a bandidagem. Está assistindo. A bandidagem assistiu na mira. Você pensa que não? Assiste na mira. Começamos ainda agora aqui com o tenente Emy Fernandes. Ele explicou, juntamente com o capitão Lasmar, que muitos desses apartamentos do Prozamin não é o local onde fica estocado a droga da bandidagem, a droga da marginalidade. A pessoa é o que vai alocar hoje, a viatura, o livro de Obronco, o livro de Obronco, a viatura da rua.